O Espírito vê as cidades, a cidade igual a nós e o nosso lar? Sim, o Espírito tanto vê, por exemplo, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês. Como que o Espírito vê? O Espírito simplesmente aumenta a frequência operacional de visão dele. Na verdade é o seguinte, se tiver um Espírito aqui na nossa frente, o vidente, bom, ele vai ver tanto o Espírito quanto vai ver você. Ele vê todas as coisas que estão aqui, mais o Espírito. Ok? Então, qualquer Espírito vai fazer a mesma coisa, ele vai ver tudo que está fisicamente e vai ver os Espíritos também. Então, como o Espírito vê uma cidade? Exatamente como nós vemos essa cidade. Só que é nós que não vemos as cidades astrais. Então, o Espírito tem a vantagem de ver as duas coisas ao mesmo tempo. Ele vê tanto o nosso universo físico quanto vê as cidades e as coisas que estão no lado espiritual. É só isso. É basicamente isso. Imagine um cego de nascença que nunca viu nada e de um dia para o outro ele começa a enxergar. Vê o universo que vai aparecer dentro da frente dele, que ele nunca achou que existia. É assim. Vê o universo que vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele não vai aparecer dentro da frente dele, que ele 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 vai aparecer dentro da